Quando eu pego o violão A música me vai prazer Sempre nasce uma canção Que me faz lembrar você Bem vivo ou não tem jeito Você é inspiração, o melhor que eu posso ter Eu fico até sem jeito E o tempo eu te camuflo Não dá pra esconder Pois o verso, a melodia Eles me trazem você Então é pra você que eu canto É em você que eu penso Eu quase não me aguento Eu te desejo amor Então é pra você que eu canto É em você que eu penso Eu quase não me aguento Vem que eu te mostro mais Só eu sei, sou capaz De fazer muito mais do que uma música pra você Quando eu pego o violão A música me vai prazer Sempre nasce uma canção Que me faz lembrar você É incrível ou não tem jeito Você é inspiração, o melhor que eu posso ter Eu fico até sem jeito E o tempo eu te camuflo É incrível ou não tem jeito Você é inspiração, o melhor que eu posso ter Então é pra você que eu canto É em você que eu penso Eu quase não me aguento Eu quase não me aguento Eu te desejo amor Então é pra você que eu canto É em você que eu canto É em você que eu penso Eu quase não me aguento Vem que eu te mostro mais Só eu sei, sou capaz De fazer muito mais do que uma música pra você É em você que eu penso É em você que eu penso É em você que eu penso